Eu imagino como quero que o passeio seja feito antes de pôr a coleira no cachorro. Isso é muito importante, porque é preciso fazer a projeção, criar a intenção, porque o animal sente onde você está. Então, esse é o mundo exterior, certo? Isso é muito importante. Ela quer continuar em frente. E não é nos termos dela, mas nos meus termos. Então, o que você faz quando ela puxa? Bate nela com a lateral da perna? Eu posso fazer isso ou isso.